Olá! Como estão vocês, crianças? Estão felizes? Muito bem! É! Muito bem! Repita! É uma roda! Sim! Mas para isso, nós vamos precisar de... E é claro, o mais importante, a ajuda de um adulto. Muito bem! Vamos lá, então! Em primeiro lugar, vocês vão cortar, tá? Tesoura sem ponta, sem ponta, ok? Have the scissors and you need to cut, ok? You will cut many pieces of paper, ok? E agora, com o giz, vocês vão pintar e vão fazer círculos. Vamos fazer círculos? Vamos fazer círculos, círculos, círculos. Vamos lá! Tcharam! Tcharam! E agora, agora, we are going to use the glue. Let's glue our snake! And now, we need to create the head. Cabeça! So, you cut this one. And this one, like this. And you will draw the eyes. Like this. Like this. Um... A snake! Uh... A snake! Look! It's a snake! A snake! Very good Time is over Não esqueça de tirar uma foto Dessa linda cobra E me enviar Tudo bem? Galera, beijo pra vocês E bye bye Goodbye Bye 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 Goodbye Goodbye